Vainos, Vainos, Vainos 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 V A direção O único que você pode fazer O único que você pode fazer Vai no piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te peca Ponta no ponta no ponta no ponta no ponta no ponta no palco é sereca Ela ponta no palco é sereca Ela ponta no palco é sereca Ponta no palco é sereca Ponta no palco é sereca Jesus Pedro M.T. Silveiro Vai nós Vai nós Vai nós Ví Estreca Estreca Quanto Carreço no cachereia Carreço no cachereia Que tenta arrepá Vai no pirogas oh filha da puta grita bem altinho quem te pega Panということで Ela é a ponto do fogo, se neca Ela é a ponto do fogo, se neca Ela ponta no palco, você leva Desce, 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 desce Ponta no palco, você leva Esse palco é pra lá Ditos, 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 dito M.T. Silveiro Só um couro pra grande carente, vamo que vamo